Olá, seja muito bem-vindo ao Dentro da Área desta semana. Feliz Ano Novo! E o destaque de hoje do programa são os maranhenses, que garantiram pódio ao longo deste ano de 2023. Tudo isso aqui do Dentro da Área, que já está no ar. Dentro da Área, começando, eu já começo chamando aqui meu querido amigo Gregório Dandas. Greg, feliz Ano Novo! Feliz Ano Novo, minha amiga! Feliz 2024! É você que acompanha a gente aí do outro lado da telinha. Desejo um Ano Novo de muita paz, de muita saúde. Né, Greg? Que importante é isso, é ter saúde e paz. É, o importante é saúde e paz, como diria aquele outro, né? O resto a gente corre atrás. Corre atrás! É, exatamente. Amigos, desejo Feliz Ano Novo para todo mundo, né? Agora é dia 1º de janeiro, a Dani está aqui ao meu lado. Tomara que esse ano seja bem legal e mais produtivo do que o de 2023. Que assim seja! Amém! A gente começa, inclusive, já trabalhando com o pé direito aqui no Dentro da Área. Bora começar falando de destaques maranhenses na temporada 2023. Greg, a gente começa falando do basquete. Bora! Basquete! As meninas do Sampaio Basquete foram destaque no ano de 2023. Ficaram com o vice-campeonato. Foi. Bateu na trave, né? O Sampaio perdeu a final para o César Araraquara, né? Sim. Naquela série melhor de 5, play-off. Já falando do final, né? Da LBF. Com a série play-off terminando 3x2 para o César Araraquara. Chegou até 2x2, né? Quando o Sampaio empatou a série decisiva, mas a finalíssima jogada em Araraquara, justamente porque o César terminou com a melhor campanha na primeira fase, né? E o Sampaio foi a segunda melhor campanha. Teve a vantagem de jogar a quinta e última e desempate decisiva, fatal, do jogo lá no estágio do César Araraquara. E acabou prevalecendo a equipe local e ganhando esse título. O Sampaio bateu na trave. Fez uma campanha legal, fez. Christian Santander, né? Dirigiu o Sampaio nessa temporada 2023. Teve um primeiro turno, que teve algumas derrotas surpreendentes, mas isso eu avalio muito por conta da demora para chegar as jogadoras que foram contratadas. Sim, que estavam no basquete europeu. Basquete europeu, exato. Quando terminou a temporada do basquete europeu, as jogadoras contratadas chegaram no Sampaio Corrê. Aí o Sampaio Corrê engrenou e foi atropelando todo mundo e fez um jogo, um jogo não, fez uma série muito disputada com a equipe do César Araraquara, poderia ter sido campeã. Por isso que eu não avalio como trágica a participação do Sampaio. Foi muito boa. O Sampaio é tricampeão da LBF e agora bateu na trave esse ano, né? Já tinha sido vice outra vez também. E agora vai tentar o tetracampeonato em 2024. A gente destaca que a temporada da LBF começa no dia 8 de março, historicamente, dia Internacional da Mulher. Todo ano é assim. Então, para 2024, o Sampaio tem um novo técnico, né? Que é o Bruno Guidoriza, né? Que foi contratado, campeão. Técnico de renome, inclusive. Isso, inclusive, já foi campeão da LBF em temporadas anteriores com a equipe do Ituano. Está montando um elenco diferente. O Sampaio passa por um processo de reformulação do elenco. O próprio presidente, o Murilo Dias, disse que era preciso, era necessário fazer um elenco diferente. Algumas jogadoras serão mantidas. Por exemplo, há exemplos do que ele mesmo indicou, da Tainá Paixão, né? Que é um grande destaque do Sampaio. Deve continuar para 2024. Exato. Da Alana Gonçalo também. Mas o restante da equipe está sendo modificada, inclusive, com jogadoras norte-americanas. É aquela situação, né? O Sampaio Basquete era aquele time a ser batido na competição. O Sampaio, que tem três campeonatos, né? É tricampeão da LBF, estava em busca do quarto campeonato. E agora é bivice também. E agora é bivice, justamente. Perdeu para o Campinas em 2022. Em 2023, perdeu para a equipe do César Araraquara, que ganhou seu primeiro título na história da competição. O maior campeão tem quatro, que é a americana. O time da americana. Exatamente. Então, eu acho que a temporada 2024 será boa do Sampaio. Assim, para ser boa e ser melhor, é só sendo campeão. Então, a gente estipula. Eu imagino que o Sampaio conseguirá o título e o tetracampeonato nacional em 2023 e 2024. Inclusive, eu posso até trazer destaque de alguns nomes que já foram lançados, né? Já foram ditos que estarão no Sampaio na próxima temporada, Greg. Que esse planejamento para essa temporada 2024 é superado pela melhor campanha da competição, que foi do César Araraquara. O Sampaio foi superado pelo melhor time mesmo. É, foi. Pelo melhor time da competição. César mereceu. O primeiro repouso foi a Sassá, né? Que é a Alapivô, que tem 29 anos. Ela foi principal destaque do Santo André na competição. Vai estar jogando na equipe do Sampaio Basquete nessa temporada 2024 da LBF. Também a Karina Martins, mas conhecida como Kaká. Sim. A Kaká vai estar também jogando novamente pelo Sampaio Basquete. Foi campeã em 2016 com a equipe Tricolor Maranhense. O primeiro título vai voltar com a torcida Tricolor Maranhense para essa competição. Ela que está retornando também vai ter a Alah Isa Sangali. A Isa Sangali também já é um nome garantido para a temporada 2024. Ela que já conquistou o título da LBF quatro vezes. Exatamente. Essa sabe levantar a taça. Assim, a montagem do elenco do Sampaio, Dani, isso aqui historicamente acontece. Sampaio sabe montar o time, né? O Murilo sabe montar o time, tem verba, tem dinheiro para fazer e vai fazer. E acho que esse ano o Sampaio consegue. E olha, com o reforço de tanto, o ginásio Castelinho foi reentregue à comunidade esportiva, aos atletas, torcedores, torcedoras, toda a população do Maranhão, de São Luís, especificamente porque é aqui na capital. Então, com o reforço do Castelinho, eu acho que o Sampaio conquista o tetra. Inclusive, a torcida tricolor foi uma situação à parte no campeonato, porque sempre lotando ali o ginásio Costa Rodrigues. Agora tem a entrega do Castelinho, que tem muito mais gente que vai poder acompanhar. E olha, o Castelinho está no primeiro mundo. Estilo NBA. É. Padrão NBA. Padrão NBA. Padrão FIFA. Padrão NBA. Padrão NBA. Isso, com a quadra lá nos moldes da NBA, aquele placar central, né? O cubo lá, central, o wireless, né? Moderno. Vale a pena ir lá assistir esse jogo. Está muito bonito e lindo. Vocês vão adorar o ginásio Castelinho. Agora a gente sai da bola para o alto, agora a gente vai para a bola nos pés. Vamos falar de beat soccer, futebol de areia, também teve destaque aqui no Maranhão, para o Sampaio. Greg? Sim. Duas libertadoras só no ano de 2023. É, é um caso do tipo, né? Uma como vice-campeonato, que foi na temporada 2022, e o Sampaio ficou em sexto lugar na temporada 2023. É, é um caso atípico, né? Por conta de ainda problemas com pandemia de Covid-19, aí teve postergação de campeonatos, também outros problemas com relação à própria Comebol, né? Então, o Sampaio representou o Brasil, né? Na Libertadores de 2022 e no começo do ano, inclusive, antes disso, ganhou o Campeonato Brasileiro numa final contra o Vasco da Gama, né? A Liga Brasileira, e por isso ganhou o direito de disputar a Libertadores de 2013, que foi agora no mês de dezembro. O único representante, inclusive, do Brasil. O único representante do Brasil. E o Sampaio, na primeira edição, perdeu a final com o Presidente Aias, né? Acabou perdendo com o time alternativo do Sampaio Corrê, né? E na segunda edição, que foi disputada em dezembro, o Sampaio perdeu o Presidente Aias de novo, só que nas oitavas, nas quartas de final, né? Nas quartas de final. Então, o Sampaio acabou eliminado precocemente da Libertadores da América, não fez uma campanha boa nessa segunda parcela. E olha, a equipe tinha todo mundo, viu? Tinha Datinha, Siquinha, Bobô, Marcioni, Edson Huck. Estava todo mundo lá, praticamente uma seleção brasileira jogando essa competição. Se, pela seleção brasileira, esses mesmos jogadores conseguiram sucesso absurdo, né? No ano de 2023, ganharam tudo, né? Mas na Libertadores com o Sampaio não funcionou. Os próprios maranhenses não funcionaram na Libertadores, o que funcionaram no Campeonato Brasileiro com o Sampaio e o que funcionaram também nas competições internacionais defendendo a seleção brasileira. Inclusive, o Sampaio era, assim, um dos mais fortes na competição, porque estava justamente com 100% dos seus jogadores que estavam na seleção brasileira. Que, recentemente, em outubro, tinham vencido o Mundialito de Bitsoccer e acabou que ficou em sexto lugar. Perdeu nas quartas, foi disputar o quinto lugar e acabou ficando em sexto. Exatamente. Então, essa segunda Libertadores não foi boa. Apesar da primeira ter sido muito boa, o ano não avaliou como positivo do Sampaio, não. Poderia ter, pelo menos, bliscado uma dessas duas Libertadores, até porque o Sampaio é hoje o time mais forte e tradicional no Bitsoccer. Isso aí é uma coisa bem interessante de se ressaltar. É o time brasileiro mais forte do Bitsoccer, mas não deu certo nas duas Libertadores. Uma fez uma boa campanha e na outra uma péssima campanha, né? No Campeonato Brasileiro foi campeão. E por falar em Bitsoccer, para essa temporada 2024, a gente falando de perspectiva, o Maranhão vai ser de A. Isso. Maranhão International Cup. Isso. Repete, Greg. Maranhão International Cup. Vai ser um campeonato que vai ter quatro seleções, a seleção do Brasil, Marrocos, Estados Unidos e Emirados Árabes vai estar disputando ali na Lagoa da Chance. Na Arena da Lagoa. Onde o Sampaio de Bitsoccer havia treinado, estava vindo treinando aqui ali na Arena da Lagoa. Vai ser um evento e tanto, Greg. Bem legal. Para a gente poder acompanhar. Isso, bem legal. Já, já, viu? Agora aqui no meio de janeiro mesmo tem esse evento. Perspectivas muito boas a atrair turista, a aumentar comércio, hotel. Nós teremos a seleção brasileira. Aqui no estado, hoje o Maranhão é o celeiro do Bitsoccer brasileiro. Para quem está acostumado a assistir a seleção brasileira de Bitsoccer pela televisão, jogando no Rio de Janeiro, lá na praia de Copacabana. Também ali na praia de Iracema, em Fortaleza. Agora vai poder ver aqui em São Luís. Até em Santos também, diversas vezes. Ou seja, o Bitsoccer vai estar aqui pertinho da gente. Vai estar pertinho, é bem legal. Destaque positivo, Adriele Rocha. Sim. Melhor jogadora do mundo, maranhense. Do planeta. Do planeta. Então, destaque extremamente positivo a nossa companheira Adriele, maranhense aqui. E o Datinha, que é o camisa 10 da seleção. E por falar em título, para dizer que o São Paulo não ganhou, ganhou a Nordeste Cup, tanto masculina quanto feminina. Lá na praia de Iracema. Junto com a Adriele, o time feminino venceu a equipe de Fortaleza. E também o masculino venceu o mesmo time de Fortaleza com a galera inteira. O Edson Huck, estava todo mundo lá também, a galera do Sampaio. É, exatamente. Então, um ano mais ou menos. Mais ou menos, mais ou menos. Do Sampaio, mais ou menos. Mas dos atletas maranhenses defendendo a seleção, super positivo. Certíssimo. Agora a gente vai para um breve intervalo. E logo após o intervalo, a gente vai trazer informações do kitesurf. Tivemos maranhense nos Jogos Pan-Americanos. O Bruno Lobo garantiu o bicampeonato dos Jogos Pan-Americanos. E a Socorro Reis ficou com bronze, medalha histórica aqui para o estado do Maranhão. Daqui a pouquinho a gente traz esses detalhes aqui no Dentro da Área. De volta com o Dentro da Área, agora a gente vai falar de águas. Vamos falar de kitesurf. Os dois maiores aqui do Brasil são maranhenses. O caso do Bruno Lobo e da Socorro Reis. Eles dois estiveram nos Jogos Pan-Americanos. O Bruno garantiu o bicampeonato dos Jogos. E a Socorro garantiu a primeira medalha da modalidade feminina. E veio para cá para o estado do Maranhão. Greg, positivíssimo o kitesurf. Foi. É um ano bem bacana da dupla, né? Bruno Lobo e Socorro Reis treinam juntos aqui em São Luís. Ali em Praia do Meio, Praia do Olho d'Água, Caolho. Treinam aqui na região metropolitana, na ilha de São Luís. A dupla foi disputar os Jogos Pan-Americanos. A competição mais importante do ano foi essa, né? Bruno Lobo e I, em busca do seu bicampeonato, foi campeão no Peru, em Lima, em 2019. E agora conquistou o bicampeonato em Santiago, no Chile, né? É muito bacana, muito positivo. Bruno, de parabéns. Inclusive, entrevistamos ele, a dupla aqui, no nosso programa Dentro da Área, nesse ano de 2023, né? Que acabou. Descendo do aeroporto, não demorou muito, já estava aqui nos estúdios da TV. Exatamente. E a Socorro, pelo ineditismo, né? Pela primeira vez, uma mulher brasileira conquista uma medalha nessa categoria, né? Que é, nessa modalidade, que é o Kitesurf. Então, parabéns também à Socorro Reis, que é a pioriense, mas radicada aqui no estado do Maranhão. Então, a gente conta como se fosse da nossa terrinha aqui. Socorro Reis, parabéns à dupla. E está com o planejamento de 2024 já encaminhado para a disputa das Olimpíadas, rapaz. Olimpíadas de Paris. O Bruno já está carimbado, né? Venceu o Mundial lá na Marina de Marsella, lá na França. Já está garantido, lá no nome brasileiro, maranhense, nas Olimpíadas de Paris. A Socorro tinha essa possibilidade se vencesse os Jogos Pan-Americanos. Trouxe, né? Ela que é vanguardista, trouxe essa medalha de bronze para o Maranhão. Mas ainda em abril, ela que veio aqui dando entrevista para mim, para o Greg, dentro da área. Ainda tem mais uma chance. Ainda tem cinco vagas para as Olimpíadas e uma dessas tem que ser da Socorro. E vai ser. Vai ser da Socorro, o Socorro vai conseguir essa vaga. E a gente vai ter dois representantes maranhenses no Kitesurf, tomara, em Paris, 2024. Certíssimo. Greg, agora a gente vai falar de skate. Mas isso, só no próximo bloco. A gente vai trazer o destaque de Raíssa Leal, a nossa fadinha lá da cidade de Imperatriz. Ganhou muitos títulos e medalhas neste ano de 2023. Daqui a pouco eu trago mais detalhes. De volta com o Dentro da Área, agora a gente vai falar de skate. O nome do skate no Brasil é Raíssa Leal. E ela é maranhense, 15 anos da cidade de Imperatriz. Greg, se teve um nome que foi levado o nome do Maranhão no esporte, foi Raíssa Leal. Foi um mundo de estados. É, eu gosto de falar dela. É um fenômeno. Raíssa Leal, amigos, é um fenômeno. 15 anos apenas. Menina de Imperatriz, do interior do estado, que conquistou o planeta. Raíssa Leal é bicampeã mundial. Raíssa Leal ganhou a SLS, que é o campeonato mais importante, a liga de skate triste do mundo. Ganhou, mais uma vez. Raíssa Leal, que é prata olímpica, agora, na Olimpíada de Tóquio, de 2020, que foi disputada em 2021. E que ganhou o vice-campeonato mundial, agora, no final do ano, no circuito mundial. Ela foi vice-campeã mundial. Ou seja, é uma pessoa, uma atleta, uma menina, uma mulher espetacular. E digo, viu, dona Dani, se Raíssa Leal não fosse do Maranhão, teria estátua de Raíssa Leal, em outros estados. Raíssa Leal é um absurdo, amigos. O Maranhão valoriza pouco seus ídolos. A menina tem apenas 15 anos. 15 anos. E é um fenômeno mundial, patrocinada pelas maiores empresas do mundo. Marcas esportivas do planeta. Hoje já mora até nos Estados Unidos, a Raíssa. As chocolatadas do planeta também. Mora nos Estados Unidos. Ali, nós ainda estávamos em Imperatriz, terminando o colégio, né? Mas fazendo esse intercâmbio com os Estados Unidos. Competindo em todos os lugares do mundo, já em todos os continentes. E ela é um fenômeno. E a gente tem que valorizar a Raíssa Leal. Pronto. Dito isso, o objetivo de 2024 da Raíssa Leal é dane o ouro, né? Ela é prata, né? Nas Olimpíadas de Tóquio 2020. Perdeu para a japonesa ali. E agora ela quer o ouro em Paris 2024. Trazer esse ouro para o estado do Maranhão. Trazer esse ouro para o Brasil. Trazer esse ouro para o Nordeste. Trazer esse ouro para a Imperatriz. Importantíssimo. E a medalha de ouro, tanto na esquadra, a gente pode dizer, como também fora das pistas, aliás, de skate. A Raíssa, inclusive, está até com um projeto, Greg, de incentivo a crianças, de 5 a 15 anos, é crianças e adolescentes, para incentivo ao skate. Não só no Maranhão, mas também como no Nordeste. Então, é medalha de ouro dentro e fora das pistas. Exatamente. Está de parabéns. E é bom lembrar que todas as conquistas da Raíssa Leal, elas estimulam novas crianças, novas pessoas a praticar o esporte. Apenas 15 anos, gente. Isso, e principalmente, novas mulheres. Porque a Raíssa Leal, amigos, ela transformou um esporte que era predominantemente masculino, que é o skate, em febre do feminino. A Raíssa Leal, ela modificou a lógica do esporte. A lógica, isso é importantíssimo, fomentando o esporte com suas conquistas. Parabéns, Raíssa. Continue assim. Você, com certeza, é uma pessoa especial. Digo que ela é uma abençoada. É uma pessoa abençoada. E maranhense. E maranhense, de Imperatriz, tomara que ela conquiste resultados ainda melhores nessa temporada de 2024. Greg, algum destaque a mais aqui no esporte maranhense? Esporte maranhense, destaque a mais. O que a gente pode destacar, Dani? O que você avalia aí? Eu tive de destaque, teve mesmo o Beach Soccer, o Sampaio Basquete, a Raíssa Leal. Tivemos também as meninas do IAP vencendo o campeonato estadual. Vai disputar o Brasileiro A3. Parabéns também para as meninas. Isso, parabéns para elas. O IAP venceu a equipe do Sampaio Corrê, que se estruturou inteiramente para esse campeonato. Acabou vencendo a equipe do IAP. É isso mesmo. E desejar a todos, né, Dani? Feliz Ano Novo. Primeiro programa do ano. Mas antes tem os nossos canais, né? Justamente. Quem quiser assistir a gente. Isso, você pode acompanhar nosso programa através do nosso canal de interação, né? O primeiro é o al.ma.leg.br.tv. Tem também o telefone da nossa redação, que é o 32693028, nosso WhatsApp, passando aqui embaixo da sua tela. E destacando que nosso programa fica disponível também no YouTube. Você pode comentar, curtir, compartilhar, mandar para o seu amigo, para o seu colega, para todo mundo da família, né? Está todos os programas, tudinho. Está lá no YouTube, você entra lá, TV Assembleia, você vai lá dentro da área, clica e pode comentar, curtir, compartilhar, como eu falei. E lembrando também que o nosso programa dentro da área tem reprise. Toda terça, às 7h30 da manhã e também às 2h da tarde, Dani. Certíssimo. Greg, primeiro programa. Do ano. Tudo certo. Do ano de 2024. É, eu quero ver as suas felicitações aí, rapaz. Feliz ano novo aí. Muita saúde, muita paz, muito amor que esse ano de 2024 seja de realizações, vibrações positivas. A gente está no primeiro programa, mas que ao longo de 2024 a gente traga muito sucesso aqui, histórias de maranhenses sendo destaque no esporte. É verdade. E eu também quero desejar um feliz ano novo em nome de toda a equipe da TV Assembleia, também da Rádio Assembleia, na 96.9 FM. TV, na pessoa do Juracifilho, da nossa diretora também, a Jaqueline Hilli, né? E da presidente, Irassema Vale. Feliz ano novo. Feliz ano novo pra todo mundo. Que 2024 seja melhor que 2023 e que o esporte maranhense ganhe cada vez mais. Certíssimo. Greg, até a próxima oportunidade. Tamo junto, meu amigo. Gente, até lá. Tchau, tchau. Tchau.